A obra que teve início em 2007 está mais perto de ser inaugurada. Mesmo sem marcar uma data, o secretário nacional de turismo Henrique Pires garante que do ponto de vista financeiro, o centro de convenções de Teresina está garantido. O ministério já liberou todo aquele recurso que estava disponível para a Caixa. A Caixa libera de acordo com as medições que o Estado apresenta. Então nós temos ainda a liberar através da Caixa para o governo. Isso depende do andamento. Eu fico feliz de estar vendo aqui a obra se desenvolvendo. Henrique Pires visitou a obra acompanhado de técnicos da Caixa, instituição responsável pelos repassos financeiros na ordem de 22 milhões de reais do Ministério do Turismo com parte do governo do Estado. Este é o terceiro contrato da obra que no início foi orçada em 12 milhões de reais. Essa junção de nossos técnicos em Brasília com a Caixa Econômica aqui no Estado do Piauí, com o governo estadual, tem a certeza absoluta que bons frutos virão para o Estado e essa obra será concluída com a certeza e a graça de Deus. Obrigado.